Galera do Pop Bola, estamos mais uma vez aqui no Beljan Café, concentração da torcida do Flamengo. Daqui a pouco a bola rola, duas e meia da tarde, horário de Brasília, oito e meia da noite, horário local de Doha. E eu tô aqui pra trazer aí um furo de reportagem. Nós conversamos com o presidente Rodolfo Landim em relação às premiações dos jogadores, comissão técnica. A matéria do Globosport.com.br é hoje cedo, dando indícios de que alguns jogadores ameaçaram não entrar em campo por conta dessas premiações. E aí Rodolfo Landim desmentiu a matéria e esclareceu, ainda tranquilizando os torcedores rubro-negros. Põe na tela. Mas assim, eu tenho muita confiança nessa equipe, pelo trabalho que tá sendo realizado pela comissão técnica, pela qualidade dos jogadores. Por tudo, né? Pela preparação que a gente fez. Vamos lá, vamos pra cima aí. Vamos ver se a gente levanta esse caneco a mais aí. O torcedor ficou preocupado hoje ao ver uma nota do GE Globosport.com sobre o pagamento de premiações a alguns jogadores. Esse é o momento, presidente, do senhor esclarecer. Se o senhor não quiser falar, pode se reservar nos direitos. Não tem nada contra, não. Pode não falar. Mas o torcedor tem que ficar preocupado. Como é que tá o ambiente dos jogadores? Não tem nada disso, não. Assim, tá tudo perfeito. Não tem discussão nenhuma com relação a pagamento de jogador, nem de comissão técnica. Os valores já estão todos certos, aprovados. Ele já tem conhecimento disso. O que existiu apenas foi uma discussão. Existe uma discussão em relação ao critério de rateio onde os demais profissionais fazem parte do futebol. A forma com que esse recurso seria rateado por eles e que os critérios que a gente viu lá estão distintos em relação aos valores, por exemplo, do brasileiro, da Libertadores. Então, em função de tudo isso, ele preferiu guardar um pouco mais de tempo para poder refazer esses cálculos, para poder verificar se são, de fato, esses os números ou precisam ser alguma coisa modificados, mas zero de impacto em relação ao que já está definido em relação aos jogadores e a condição técnica. Eu nem entendo por que surgiu esse tipo de discussão. Exatamente pelo fato de que poderia haver alguma diferença em relação àquilo que a gente suspendeu para pagar no início da semana que vem. E a pedido, inclusive, do próprio Marco Braz, que achou que era melhor para quando, na hora que pagasse, pagasse logo de uma forma definitiva para todo mundo. Zero de problema. Isso é levantar problema em cima da hora onde não existe, cara. Assim, jogadores super focados, vontade total de ganhar. Eles sabem da importância desse jogo para a vida deles. Imagino que, para todos eles, eles jamais jogaram um jogo tão importante na vida deles. É pena a dimensão disso. Super tranquilo em relação a isso. Boa sorte para a gente, presidente. E a torcida também está aqui, confiante, fazendo a parte dela aqui em Doura, invadindo. É isso mesmo. Parabéns para essa torcida maravilhosa. Eu tenho só que agradecer, vamos dizer assim, ao esforço de todas essas pessoas que vieram dos mais diferentes cantos do mundo. A gente está vendo gente que veio aqui, brasileiros morando nas mais diferentes partes do mundo, vindo aqui apoiar o Flamengo. Chega a ser emocionante isso, cara. O esforço que essas pessoas fizeram para estar aqui. Mas eu acho que vale a pena, porque realmente esse time é um time diferenciado e merece o apoio dessa torcida. Parabéns pelo trabalho, presidente. Valeu. Obrigado. Grande abraço. Valeu Araújo. A gente segue daqui. Daqui a pouco estaremos ao vivo no International Khalifa Stadium para a final do Mundial de Clubes. Flamengo e Liverpool, depois de 38 anos se reencontrando. E o Flamengo que pode conquistar o mundo de novo. Agora seu povo. Os torcedores estão muito otimistas. Porém, muitos acham que será um jogo muito difícil. Eu também acredito. Meu placar, 2x1. Grande abraço a todos os integrantes do Pop Bola. E a gente segue daqui em Doha, prometendo levar essa taça para o Brasil. Um grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera.